Boa tarde, tudo bom com você? Tá começando mais um SBT e você. Estamos no ar direto de São José do Rio Preto, ao vivasso. E hoje o nosso programa tá especial, porque a gente vai falar, olha, de uma coisa que incomoda muito. Incomoda e muitas vezes a gente vai deixando passar, deixando passar, sabe o que é? Varizes. É, você tem variza em casa? Tem vazinho na perna? É, não gosta às vezes de colocar o short por conta disso? Ou então pior, né? Tem queimação nas pernas, cãibra, inchaço, coceira, sensação de peso, aquela fadiga, sabe? Na hora que termina o dia. Tudo isso podem ser sinais de varizes, viu? E olha, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 70% da população mundial tem varizes. Sendo que 70% desses somos nós mulheres, só 30% dos homens. Olha só, né? Que coisa. Vamos perguntar pro doutor depois por quê. Mas muitas pessoas têm os vazinhos, pensam que são varizes, têm as varizes, pensam que são vazinhas e se confundem tudo, viu? E além de uma preocupação estética muito grande, né, gente? E pra outras pessoas, as varizes causam muita dor, o desconforto e até gerando problemas mais graves. Então, os sintomas, os tratamentos, as causas e como que você pode aliviar tudo isso é o assunto do SBT e você de hoje. Então, tá super interessante e você fica com a gente até o finalzinho. Inclusive, pode participar mandando a sua pergunta através do nosso WhatsApp, ok? Mas pra dar uma esquentadinha na semana, antes de tudo, eu quero falar de saúde e CAP pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha só, o primeiro sorteio, R$ 5.000, o segundo sorteio, R$ 10.000, o terceiro, R$ 15.000. Tem o quarto sorteio também, que é muita grana, hein? R$ 300.000 pra você. E tem também os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 2.000. Pra concorrer, você já sabe, é facinho, só comprar esse certificado de contribuição. Essa semana tá custando R$ 15,00, é baratinho, hein? O sorteio acontece ao vivo, aqui na nossa casa, no SBT Interior, no próximo domingo, dia 25, às 10 horas. Lembrando você que o Saúde CAP tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, você vai concorrer a tudo que eu te falei e ainda vai ajudar quem precisa. Agora, vamos lá? Vamos cuidar das varizes? Vamos cuidar da saúde das nossas pernas? Doutor Marco Mesquita já tá aqui me esperando. Ele é cirurgião vascular e vai bater um papo com a gente. Tudo bom, doutor? Tudo bom, doutor? Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Já levei bronca do doutor, assim que eu cheguei aqui, ele já falou, Mira, você fugiu, você não voltou lá no consultório. Porque a gente tem que cuidar mesmo das nossas pernas. Principalmente nós mulheres, então, doutor, é isso? Principalmente as mulheres têm que cuidar das pernas. Por que as mulheres? Porque geralmente as mulheres que usam os shorts, depilam as pernas e o fator gravidez, fator hormonal, que contribui para uma doença evolutiva como é uma doença das varizes. Por isso que 70% de todo mundo que tem varizes são as mulheres? Por conta mais dessa parte hormonal? 70% a 80% das mulheres hoje possuem varizes. Por esses fatores, que nós temos contribuição com a hereditariedade, o fator gestação, o fator reposição hormonal e também o fator anticoncepcional, que são os fatores que contribuem em uma maior sequência para que as mulheres tenham mais varizes que os homens. Ah, que coisa, né, gente? Em vez de dar no homem isso, né, que tem a perna peluda, que não aparece, vai dar na gente que tem que mostrar nossas pernas sempre bonitas. Mas dá também no homem. É, dá, mas é menos, né? Oh, meu Deus do céu. Agora, tem casos que as pessoas sentem mais dores, né, doutor? E tem casos que a pessoa tem a veinha lá e fala, nossa, Miriam, nem tinha visto, mas eu tenho essa veinha aqui na perna, eu tenho essa varize. Por que que em certos casos acontece da pessoa ter dor e outras nem tanto? Nós vamos começar a te dizer que existem as varizes pequenas, as médias e as varizes com comprometimento do sistema venoso profundo ou até da safena, que é uma veia importante da perna. Certo. Então, conforme, como todas as doenças vasculares, elas são de caráter evolutivos, elas vão evoluindo. Então, as sensações de peso, cãibra, conforme você acabou de descrever na apresentação inicial. Então, à medida que as veias vão aumentando, vão se dilatando, os sintomas também vão exacerbando. Ao passo que umas varizes nós chamamos secundárias, que nós temos dois tipos de varizes. As varizes primárias e secundárias. As varizes primárias são aquelas varizes que não têm uma causa aparente. Elas são a maioria, inclusive. As varizes secundárias, elas é mediante uma trombose, que a paciente teve no passado e não sabe, alguma obstrução ou que a gente chama de algum sistema do sistema venoso profundo da perna. Por isso que necessário se faz uma boa investigação, através de um ultrassom, de uma consulta, para a gente conseguir colocar se são varizes primárias e secundárias. Dependendo do tamanho dessas veias e complicações, realmente advém as dores mesmo. Entendi. Agora, tem muita gente que já chega no consultório sabendo que tem, doutor. Já chega lá falando, doutor, eu tenho varizes. E muitas vezes nem são, são os vazinhos, porque tem muita confusão, né, entre o vazinho e a varize? Sim. Existem aquelas pessoas que você pergunta, bom dia, a senhora tem ela e fala variz. Daí você fala, então tchau. Ela arromba o diagnóstico do médico. Mas, na verdade, às vezes, a confusão existe, na maioria das vezes, são dores nas pernas. Então, as dores nas pernas, existem vários diagnósticos diferenciais que você tem que fazer. E dentre os quais, a varize é um diagnóstico importante. Então, quando você consulta a paciente, você consegue, com a história clínica, para ver se tem um problema arterial, se tem um problema de varize, se tem um problema de coluna, de postura. Por isso que é importante hoje, numa complementação da sua anamnésica, o exame físico, o exame clínico, você adentrar com o exame subsidiário, que é o ecodoppler. O ecodoppler é padrão ouro para diferenciar se existe um comprometimento, uma varize superficial ou não. Muitas vezes, algumas varizes grandes, doutora, eu tenho varizes, mas minhas pernas não doem. Realmente, não doem mesmo. Só que existe um comprometimento também, nesse sentido. Puxa vida, e você falou também que a parte genética influencia muito. Isso, em quase 100% dos casos, minha mãe, meu pai, tem varizes. Qual é a probabilidade dos filhos também terem? Olha, um dos fatores, você, no início do programa, disse que é sexo, a mulher tem 1,8% a mais. E, dentre esses fatores, também tem a hereditariedade, que é 1,3%. Então, 30% das varizes do organismo que nós temos, estão ligados, sim, aos fatores hereditários. Minha mãe tem, minha avó tem, minha tia tem. Então, é muito importante você fazer esse exame clínico e perguntar sobre, sim, a hereditariedade do caso. Olha só, né? Agora, doutora, a pessoa sentiu que tem, que horas é, qual é o momento de ir ao médico? A pessoa tem alguns vazinhos, né, na perna. Ou já começou a ver umas veias maiores. Ela vai até ao vascular. E aí, como é feita essa consulta? Quais os exames que são feitos? Ou, às vezes, só o exame clínico já detecta? Sim. Uma pergunta muito importante. Primeira coisa, a paciente, ela, quando que ela tem que ir ao médico? Quando ela tem uma suspeita de uma dor na perna? Quando essas varizes começam a incomodar, não só na parte estética, também na parte funcional? Olha, eu não consigo trabalhar, minhas pernas doem, minhas pernas incham. Então, esse é o momento. O que é o importante hoje, que eu acho que é o ponto mais importante dessa entrevista, se a gente conseguir passar isso para a população, vai ficar muito contente. Você faz o exame clínico, o exame, o que que é o exame clínico? Você faz com anamnese, você pergunta hereditariedade, se a paciente toma algum tipo de hormônio e você vai excluindo as patologias da câncer. Feito o exame clínico, você vai fazer o exame físico. Você vai examinar, porque, às vezes, aquelas varizes não são tão importantes para a dor. Ela tem uma outra causa importante que você consegue fazer. Associado ao exame clínico, ao exame físico, você tem o duplex scan. Esse é o exame que o cirurgião vascular tem obrigação de fazer e ele vai identificar se são veias superficiais, se existe um comprometimento daquela veia safina que eu falei. Mediante esse exame, esses três tipos de exame, história clínica, exame físico e um duplo, você vai discutir para a paciente qual é a melhor indicação para ela. Hoje, nós temos um arsenal muito grande. Nós temos hoje escleroterapia, nós temos microcirurgias com varizes, que não requerem internação. Nós temos uma cirurgia própria de varizes, nós temos laser, nós temos radiofrequência, nós temos espumas. Então, você vai conversar com a paciente e colocar qual é a melhor indicação a ela. Perfeito. De repente, ela vem e diz, eu quero fazer laser. O laser não seria uma boa indicação. E a cirurgia vascular hoje é uma cirurgia moderna. Então, você pode fazer cirurgias combinadas. Você pode, muito bem, fazer um laser com uma aplicação, uma cirurgia convencional, com uma espuma. Quer dizer, você chama cirurgia híbridas, as cirurgias combinadas. Muito bem. A gente vai mostrar agora um aparelho, né, doutor, que você mandou para a gente, que é esse daí, muito moderno. Esse é só para detectar as varizes ou ele também já faz o tratamento? Esse tratamento, esse aparelho, nós já temos no nosso consultório, ele consegue evidenciar de forma muito interessante, didática, os vasos que o paciente tem, os vasinhos ou as veias. Olha lá. São veias superficiais. Esse aparelho serve tanto para diagnóstico, quanto para as intervenções, ou seja, por microvarizes, ou seja, por espuma ou escleroterapia. Aonde você consegue ver o resultado imediatamente. Olha lá. Sem corte, sem internação clínicas. Nós dispomos esse aparelho para melhor. Aí nós estamos fazendo, também na clínica que nós fazemos, que é o laser, tá? Puxa, olha que bacana, hein? Isso. E também, nesse caso... Que bom que está moderno assim, né, doutor? É, nesse caso, chamando laser transdérmico, nós temos laser endovascular. Nesse caso, nós fazemos o laser transdérmico, que teria, tinha indicação, nesse caso, para fazer o laser. Alguns outros casos não teria indicação. Isso é muito importante, né, doutor? Saber qual é a indicação correta para cada caso. Porque a pessoa, até falar que tem varizes, tudo bem, porque ela vai ver na perna dela, ela até sabe que já pode ser. Agora, como resolver o problema, gente, é só o médico que vai saber qual é o melhor tipo de cirurgia. E é disso que a gente vai falar depois, né, doutor? Vamos mostrar como é que é a espuminha, que parece mágica. Vamos mostrar a espuminha. Vamos mostrar quais são as técnicas. Mas esse aparelho aí eu achei incrível. Parece coisa de filme, doutor? Parece coisa de filme e é realmente uma coisa, é uma inovação. Nesse outro caso, já foi indicado uma escleroterapia convencional, não é com a espuma, nas telegecatasias, que a gente chama de vazinhos, né? Mas o nome certo é telegecatasias, mais comumente chamado de vazinhos. Então, nós fazemos as aplicações, tá? E fazemos o tratamento de acordo com o que a gente for indicado. Aqui já é uma microvarízes, que a gente vai marcando as microvarízes, com anestesia local, já é uma outra técnica. E o que é importante, sempre orientado por esse aparelho, que ele nos guia, é como o GPS. Isso. Vamos brincar que fosse um GPS. Então, olha aí, o GPS você consegue identificar totalmente essas veias. Que legal. O que é importante é fazer sempre com aquele médico capacitado, titulado, que tem, que sabe as complicações, que sabe as indicações. Então, é de fundamental importância que, às vezes, a paciente, ah, você fez a minha amiga, um laser, ou você fez uma espuma. Só que, para aquele caso especial, ela não está indicada uma espuma, ou laser, ou uma convencional. Cada um, é cada um. Cada um, cada um. Então, cabe ao médico orientar o porquê que você não está indicado esse caso. Muito bem. Então, eu vou ali dar uma dica e no próximo bloco a gente vai mostrar certinho para você a diferença do vazinho, das varizes, para você se identificar na hora que você for para o médico, você já está bem esclarecido. Mas, antes, eu quero falar, olha, de sorriso, é? Porque a gente tem que cuidar das pernas, a gente tem que cuidar da nossa alma, a gente tem que cuidar da nossa cabeça, e a gente tem que cuidar também, olha, dos nossos dentes, né, gente? Uma boca saudável é imprescindível nos dias de hoje. Chegou aqui em São José do Rio Preto, olha que legal, Clínica Dentista para Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise, né, que o país anda, você pode ficar apertado por um lado, mas não pode deixar o nosso cartão de visitas, que é o nosso sorriso, ficar em baixa. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais, para você não ficar nem um minuto esperando. Você chegou, você já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados, e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na televisão, viu? Então anota direitinho o endereço, fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações, liga lá agora, 3231-1077, 3231-1077. Aqui, ó, você se trata sorrindo, não deixa para depois não, viu? Dentista agora é para todos, aproveite. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para mostrar os vasinhos e as varizes para você. E também os tratamentos, as cirurgias, e você que tem aí em casa, como você pode fazer, para talvez cuidar um pouquinho dentro de casa mesmo e prevenir tudo isso, ok? A gente já volta. Meio dia e meio, estamos de volta e agora vamos falar de futuro. Eu tenho uma dica que pode mudar a sua vida, pode mudar mesmo. Ó, a Uniplan, instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias e uma estrutura completa, para você se qualificar para o mercado de trabalho. Na Uniplan, você vai encontrar o melhor custo-benefício do mercado, pagando apenas 169 reais por mês de mensalidade. É, você estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, você só paga 50 reais pela matrícula e conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha não, viu? As mensalidades são de apenas 169 reais. Invista no seu futuro, faça já a sua inscrição, que é gratuita, através do site aquivocepode.com.br ou ligue no 0800 725 0045 0800 725 0045 Aqui na Uniplan, você pode. Então, aproveite, tá bom? Agora, me conta uma coisa, você aí de casa tem varizes? Olha, muita gente tem, né? A Tati foi dar uma volta aqui nas ruas de Rio Preto para conversar com a galera. E aí, você tem varizes? Você tem vazinho? E olha só, a maioria tem. Você já parou para calcular quantos passos você dá durante o seu dia? Seja no trabalho, seja para ir pagar uma conta ou até mesmo ir ao supermercado. Ou quantas horas você precisa enfrentar em pé, em uma fila? Para algumas pessoas pode ser uma tarefa mais ou menos. Já para outras, é algo muito complicado. Pois algumas sentem dor, fadiga nas pernas, coceira, uma sensação de cansaço. Você sabia que isso pode ser sinal de varizes? E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 70% da população tem varizes. E eu vou conversar com algumas pessoas aqui, em São José do Rio Preto, para saber se as pessoas já tiveram essa sensação. Bem, já precisou fazer cirurgia? Não, não, não. Não? O que a senhora sente, assim, quando a senhora anda bastante, por exemplo? Ai, dói nas pernas. Como que é? Conta pra mim. Ai, dói, né? As pernas vão amolecendo. Dói. Ai, eu sinto cansaço, né? Às vezes. O que a senhora faz para amenizar a dor, então? Por exemplo, a senhora andou hoje o dia inteiro, o que a senhora vai fazer para melhorar? Eu coloco a perna para cima, assim, sento e ponho um travesseiro, uma coisa assim mais alta, passo uma pomada, alguma coisa, para refrescar, para melhorar. Aí melhora? Aí melhora. Já te fiz cirurgia. De varizes? Isso. Tinha muitas como era? Não, eu tinha poucas, mas tinha uma que estava estourada, sabe? Uma que já estava saindo para fora. Incomodava? Ah, sim, eu não usava short, saia, ficava com vergonha. Acabava ficando um pouco feio? Fica, fica, fica horrível. E a autoestima também da gente, né? Você olha assim, não é legal. E aí depois que fez? Ixi, beleza, shortinho curtinho, saia. E usou meia durante um tempo? Como foi? Usei, usei, eu acho que, ixi, foi bastante tempo, um ano ou mais. Para fazer o tratamento certinho? Ah, sim. E tem que fazer a aplicação, né? Para manter, para ela não voltar. Vazinhos eu tenho demais. Tem bastante? Tenho, mas... Procurou algum tratamento? Não, não, não. Ainda não. Mas o que a senhora sente? Dor nas pernas, cansaço, só. Porque o meu são vazinhos, não são as varizes, né? Incomoda um pouco? Ah, sim, sim. Por quê? É, talvez você põe uma roupa mais curta, então fica feio, né? Já procurou algum médico para talvez... Ainda não, não. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. E você teve? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos? Gostei. É vazinho ou o que que é? Vazinho. Eu já tirei um pouco e ainda está surgindo outros, eu quero ver se eu tiro mais. E desde os 14 você já percebeu que tinha vazinho? Já começou a sair uma mancha roxa atrás da minha perna. Foi onde que eu... Agora é o ano passado que eu tirei um pouco e mais para frente eu quero tirar mais. Que legal. As pessoas às vezes imaginam que só os mais velhos tem, mas não é assim. Não, não. A gente já tem. E eu tenho amigas também da minha idade que já tem também. A senhora tem? É, eu tenho. E o que que a senhora sente? Ai, dói, né? Quando eu estou andando aqui, está doendo, fica formigando. É. Quando anda bastante é complicado? É complicado ficar muito em pé. E para amenizar a dor, o que que a senhora faz? Olha, no momento não estou fazendo nada. É. É, quando eu estou assim, depois do almoço, eu dou uma deitada, uma esticada e depois volto outra vez nas atividades. Mas incomoda um pouquinho? Ah, muito, 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 é. Difícil, né? Difícil, muito difícil. A idade vai chegando, parece tudo. É, muita gente tem mesmo. E você viu aquela moça, doutor, falando que desde os 14 anos ela já tem vazinhos. Exatamente. Pode acontecer então, desde que idade que pode começar? Bom, geralmente 12, 13, 14 anos ela vai ter o caráter evolutivo. Pode, é só? Às vezes a pessoa pensa que não, eu tenho só vazinho. Não, você não tem só vazinho. Você vai ter vazinho, ela vai evoluindo para uma microvaríza, ela vai crescendo, como eu falei, evolutivo. Então, por isso que necessário se faz o tratamento preventivo já dessas complicações. É isso aí. Nós vamos te ensinar, tá? O que que você pode fazer aí para prevenir as varizes e o vazinho, porque ninguém quer ter, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais agora aqui, olha, o doutor trouxe algumas fotos para a gente mostrar. Aqui seriam antes e depois, doutor, é isso? Isso, aqui seriam antes e depois, estão um pouco invertidos. Nesse caso, essa paciente, nós fizemos a opção por espuma. Então, a cirurgia de espuma é o procedimento que nós chamamos, nós temos dois tipos de procedimento, o endovascular, procedimentos endovasculares são procedimentos que são feitos dentro do vaso, não há cortes. Então, neste caso, a nossa indicação era uma paciente que ela optou, nós fizemos uma aplicação por espuma. Nesse caso, foi feita uma espuma. O antes, tá? Da espuma, do procedimento com espuma, que nós chamamos de endovascular, porque são dentro dos vasos e o procedimento após. A mesma paciente, 30 dias após o procedimento. Nesse caso, foi indicado. E depois eu vou mostrar para você como é que faz essa cirurgia da espuma, como que é o caminho da espuma dentro do vasinho. Do vaso. Que realmente também parece mágica, né, doutor? Parece mágica e o resultado muito estético, mas como eu te falei, você tem sempre algumas indicações. Ah, sim. Não é todo mundo que pode fazer. Não é todo mundo que pode fazer. Muito bem. Pode passar, por favor. Vamos passar o outro. Esse é um procedimento, é a mesma paciente, que nós já tínhamos as manchas na perna, essas manchas decorrem das varizes. Sim. Então, nós retiramos as varizes e com o tempo essas manchinhas... Ficou só a manchinha e depois sai. ...que vão sair. Ok. O próximo, por favor. Essa é, teria que ter um antes, é o pós-procedimento, já é um procedimento com microcirurgia. Esse procedimento com microcirurgia existe a microincisões, é feito totalmente com anestesia local e não requer internação. Olha que beleza, né? A paciente vai, faz o procedimento e logo em seguida as atividades normais para trabalho um dia, 24 horas mais ou menos, já está liberado para fazer o procedimento. Só de não falar que não tem que internar já é uma boa, né, doutor? Só de falar que não tem que internar já é uma boa. A gente pode chamar de um day hospital, que é o hospital durante o dia, ou você faz o procedimento e vai embora no mesmo dia, na mesma hora. A maioria dos casos são... Hoje em si, hoje em si, a gente está pegando uns casos devidos aos meios de comunicações que estão... não existe mais aquelas pernas grandes, com ferias, como nós pegávamos antigamente. Hoje você está pegando uma fase inicial, as mulheres estão se cuidando mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quanto menor a incisão, quanto menor a internação, menor o repouso, claro. Muito bem. Então, procure o médico. Viu alguma coisinha na sua perna, já vai para o médico. Aqui já é um procedimento mais tranquilo. Também foi feito apenas com escleroterapia. Tinha uma escleroterapia aqui, com os vazinhos. A gente chama de vazinho. Como eu falei, o nome certo seria telegectasia, mas o nome chamado de vazinho. Foi feito também tranquilo. Muito bem. Já me falaram que o vazinho é roxo e as varizes são verdes. É verdade ou é isso? Não, é verdade. É? É. Os vazinhos, nós vamos chamar de vazinho, todos aqueles procedimentos ao qual os vazinhos ficam vermelhinhos. Então, agora você pode ter os vazinhos combinada com uma micro variz, uma variz verdinha ou azulzinha, cada um enxerga de um jeito. Então, você tem os vazinhos simples, que não tem nenhuma veia que está irrigando, que a gente chama de veia nutrícia. Neste caso, quando existe uma veia nutrícia, quando existe, é desnecessário você secar os seus vazinhos. Vai só ficar secando, 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 mas tem ali uma que está regando ele, não adianta. Não adianta. Você vai ter que tratar essa veia ou a micro variz e, consequentemente, muitas vezes os vazinhos assomem sozinhos. Então, nós temos os vazos combinados e os vazos simples. Quando eles são simples, eles não têm nenhuma veia nutrícia. Quando são combinados, eles têm. Aí nós vamos falar o que é uma micro variz, o que é uma variz e nós vamos explicar direitinho. Próximo, por favor. Próximo. Esse aqui de caso é o mesmo caso que anterior, uma foto, pode ser o próximo. Isso aqui é uma, nós chamamos de safena. Então, ela tinha uma veia safena, também foi feita uma espuma, que é um procedimento que a gente está usando na maioria das vezes. E esse é o pós-operatório, mais ou menos em 5, 6 dias. Então, vocês notam que não tem nenhum pós-operatório, não. Pós-procedimento. Não tem nenhum tipo de repouso. Não requer pegar testado, não requer nada. E fica, para mostrar exatamente aqui, esse cordãozinho, assim, vermelhinho, em decorrente que o vaso não é retirado. Ele é secado. Então, é uma cirurgia endovascular. Com o passar dos dias, ela desaparece e vai ficar praticamente imperceptível. Puxa vida. E depois, bom, depois a gente fala dos procedimentos após essa cirurgia. Ok. Pode passar. Falando. Mesmo caso. Mesmo caso. Esse caso, isso. Esse caso, nós estamos mostrando que você perguntou. O que são os vasinhos? São isso aqui. Tá. Esses são os vasinhos, tá? Esses são os vasinhos combinados. Você nota que existem os vasinhos e existem umas veinhas verdes que estão irrigando esses vasinhos. Nesse caso, nós chamamos de um procedimento combinado. Muito bem. Assim, já, olha isso. Aqui, nós já estamos vendo umas varizes. Olha. Umas varizes na perna. As varizes, elas são bem mais saltadas, né, doutor? São bem saltadas, são dilatadas, tortuosas na perna. Então, esse é um caso que nós chamamos de uma microvarize. Esse caso, ele não tem o complementimento da veia safena. Certo. Mas como que nós sabemos isso? Aí cai aquele exame que eu te falei, que é um ecodoppler, que é um exame que é padrão ouro em todas as consultas vasculares que você vai excluir o seu diagnóstico. Se existe uma trombose, se não existe, existe uma insuficiência de safena. Isso tudo é feito quase que seguida ao exame físico. Muito bem. Aí também. Aqui também. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma paciente. Pode passar. Pode passar. E acabou. E acabou. Muito bem. Agora que a gente falou bastante, né, da espuminha, né, que faz muito sucesso, né, doutor? A espuma. A gente vai mostrar agora um vídeo pra você ver como que funciona a espuma entrando ali no vazio. É um procedimento venoso. Olha lá. Vamos sentar, doutor. Explica pra gente. Bom, nesse caso nós estamos pegando uma telejectasia combinada. Então nós estamos, identificamos a veia e vamos fazer a punção venosa. Se você notar bem, já começa a saber o desaparecimento rapidamente dessas telejectasias combinadas com o procedimento de espuma. Por que que chama espuma? Se você olhar bem na seringa, ela tá uma espuminha. É, parece um detergente, né? É, exatamente, detergente. Você faz essa espuma e você faz a ingestão e você tem o rápido desaparecimento praticamente instantâneo nessas telejectasias combinadas. Olha só. Nos vasinhos, vamos chamar mais popular, né? É, pode falar. Nos vasinhos simples, nós não gostamos de fazer espuma. Nós fazemos a escleroterapia convencional. Certo, perfeito. E aí quem pode fazer esse tratamento aí da espuma, doutor? Que aí, ó, muita gente com certeza vai se interessar porque parece ser relativamente simples. Estando dentro desse quadro, qual é o cuidado que deve tomar após o procedimento? O procedimento com espuma, simples nesse caso, nós recomendamos uma meia elástica ou uma faixa elástica por 24 horas. Quando o procedimento é com veias maiores, não existe espuma sem compressão. Você tem que usar uma meia elástica por um período de mais ou menos de três, de um mês a três meses, dependendo do tamanho da veia. Uma safena, uma veia maior, é claro que o procedimento tem que ser maior. Então, por isso que eu te falei, quanto menos, quanto menor a veia, menor o ato, menor o repouso e praticamente todos os processos são indolores. Assim como a microcirurgia está hiper bem indicada em alguns casos. Sim. É totalmente indolor, você consegue. E assim como o laser transdérmico também está indicado. Então, a cirurgia vascular hoje, nós temos um arsenal muito bem montado. Então, antigamente você chegava no consultório e você não conseguia, ou você faz cirurgia ou você vai embora. Certo. Mas doutor, eu vou trabalhar, eu tenho que... Não, hoje não. Hoje você pode fazer as cirurgias híbridas, as cirurgias combinadas, os procedimentos híbridos. Então, com isso você reduz o tempo de repouso, você reduz ou até não internação hospitalar e você consegue ganhar um bom espaço tratando um vaso que poderia, ou uma veia que poderia crescer e tirar outras complicações. E quem faz a cirurgia, doutor, não fica livre para sempre das varizes? Elas podem retornar? Não. Então, vamos supor que apareceram algumas varizes, logo de cara eu procurei o médico, tirei, rapidinho, cuidei logo. Depois de vai 10, 15 anos, eu posso tê-las de novo? Não. Em outros pontos da pele, né? Sim, sim, sim. É como uma carne no dente, você pode fazer, e não quer dizer. A profilaxia é uma coisa importante que eu coloco aos meus clientes. Então, você faz o procedimento ou endovascular com espuma ou cirúrgico e por algum tempo a gente recomenda que você faça as suas sessões de escleroterapia. Para você ter um acompanhamento. Agora, você, a cada uma vez por ano, é muito importante você fazer essa revisão. Porque, como eu disse, elas são de caráter evolutivo. Às vezes o vazio começa pequenininho, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, o que é importante, você faz o procedimento, tanto cirúrgico como endovascular, e você passa a ter um acompanhamento desses casos. E nesses acompanhamentos, praticamente a incidência é zero. Muito bem. Então, você viu que tem jeito, né, doutor? Tem jeito. Graças a Deus. Basta querer. E olha, no próximo bloco, a gente vai mostrar o que você pode fazer para prevenir. Porque eu sei que tem muita gente aí que engordou, muita mulher, né, que engordou muito na gravidez, e aí aumentou muito o peso. Tem muitas pessoas que trabalham de pé o dia todo e andam para lá e para cá. E tem pessoas que ficam de pé paradas o dia todo. Pode também ser uma grande causa. Então, se você se enquadra aí em alguma dessas profissões ou em algum momento da sua vida que está prejudicando suas pernas, quem sabe no próximo bloco a gente dá uma dica, né, doutor, de como tentar aliviar. Pode procurar o médico se aparecer alguma, mas se ainda não apareceu, para cuidar direitinho aí para que elas não apareçam, tá bom? Então, não sai daí que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. E vamos dar mais uma esquentadinha na semana, ó, porque às vezes eu ainda estou com friozinho, viu, o calorzão ainda não voltou. E para esquentar, que tal um dinheirinho no bolso? Você que mora em Aracatuba, presidente prudente região, primeiro sorteio do SPCAP, 5 mil reais. O segundo sorteio, 10 mil reais. O terceiro, 15 mil reais. E no quarto sorteio, 300 mil, hein? E tem também os giros da sorte, que são 10 prêmios de 2 mil reais para cada ganhador. E para concorrer, é só você comprar esse certificado, que custa só 15 reais, gente. O sorteio acontece ao vivo aqui na nossa casa, no SBT Interior, domingo, dia 25, às 9 horas. E o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite, tá? Agora, doutor, será que a gente consegue cuidar das nossas pernas em casa? Eu vejo muita gente dizendo, chego em casa cansado, trabalho o dia inteiro de pé, pôr os pezinhos para cima, uma almofada embaixo, receber uma bela de uma massagem, tomar um banho morno. Tudo isso ajuda ou isso só relaxa e não previne as varizes? Não, isso só piora as varizes. Ah, não brisca! Não pode pôr a perna para cima? Não, a perna para cima... Caiu meu mundo agora. A perna para cima, que a gente diz, para ter um valor da perna para cima, você tem que deixar a perna acima do seu coração. Para fazer um retorno venoso acima do coração. Quando você coloca a perna reta, ele não está fazendo o retorno. Certo. Primeiro, que você está com um bloqueio na sua virilha. Aqui. Aqui na virilha. Certo. Segundo, quando você joga o banho morno, você provoca uma vasodilatação. Isso que acontece. Enche mais e existe mais dificuldade de você fazer o retorno venoso. A orientação que nós damos para você que está assistindo é que você realmente, ao chegar da sua casa, você pode sim colocar as pernas para cima e fazer o seu repouso. Desde que as suas pernas ficam acima do coração, assim as veias voltam, alivia os termos venoso profundos. O caminhar é um exercício excelente. Você caminhando, você vai fazendo o exercício, bombeando a circulação e ela vai fazendo esse movimento de entra, sai, entra e sai. Emagrecimento é uma coisa importante, porque nós sabemos que o excesso de peso piora muito as varizes e as dores nas pernas. O hormônio, que é muito contraditório, mas tem sim as suas indicações. Abolição total do cigarro. Dentre os quais é o fator mais importante, é o cigarro. Olha aí, gente, fizemos esses dias um programa contra o fumo, então tem mais isso. Mais isso. E você que trabalha em pé, muito tempo sentada, tira uma horinha, levanta a cada 10 minutos, toma um copinho de água, vai ao banheiro, dá uma andadinha, faça um exercício com a panturrilha. Você fazendo isso e o mais importante, tratando as suas varizes, desde o início. Você vai ter um bom andamento, você vai ter uma ótima profilaxia e não vai ter os seus problemas com as suas varizes. Muito bem. Ora, já tem muita gente participando aqui do WhatsApp, doutor, mandando perguntinhas para a gente. Não sei se vai dar tempo de eu mandar a gente, eu falo de todas, mas vamos lá. Boa tarde, eu sou a Vivian de Birigui. Ela falou que tem vazinhos e algumas veias altas na perna. Falaram para ela que pode ser porque ela tem a menstruação irregular, ela fica meses sem menstruar. Tem a ver com isso, doutor? Um beijo para você, Vivian. Obrigada pela participação, viu? Tem a ver a menstruação irregular com as varizes? Não, a princípio não, a princípio não existe qualquer semelhança com esse tipo de sintomas com tratamento. O que ela tem que fazer realmente é procurar a causa, como eu te falei, as causas de hereditariedade e tal. E qual a idade? Ela não passou. Eu não falo a idade. Não. Ela deve ser uma moça nova ou assim, independente, e procurar tratar desde o início, que ela já tem varizes, já tem os vazinhos. Aí vai cair na nossa conversa inicial. Você tem que tratar primeiro a veia nutrícia ou a mantenedora, para depois você fazer assim, a secar dos seus vazinhos. Muito bem. E tem médico que não te explica isso e você fica uma vida inteira secando vazinhos, gastando maior grana e eles nunca vão acabar. Então, abre o olho. Meu nome é Viviane Canovas. Beijo, Vivi. Mira, as minhas pernas doem muito, mas eu não tenho nenhuma variz e nenhum vazinho. O que que pode ser? Por favor, mande um beijo para mim e para o meu filho, Marcos e Jonathan Henrique. Estamos ligadinhos em vocês. Um beijo para a família toda, viu? Obrigada. Ela sente dor na perna, mas ela não tem nada. Assim, visível, né, doutor? Ela não tem nada, não. Ela tem dor nas pernas. Então, aí, nós vamos cair naquele caso que, às vezes, a paciente vai no seu consultório, eu tenho muitas varizes e ela não tem dor. Ela tem varizes grandes. Realmente, às vezes, ela não tem dor. E, em alguns outros casos, que nós temos que excluir o diagnóstico diferencial dessa paciente. Ela não pode ter varizes. Varizes, geralmente, realmente não dá dor. Agora, você tem que fazer, o que eu te falei, o exame, a comparação, para excluir a patologia vascular. Porque ela pode ter um outro tipo de patologia, exemplo, ortopédica. Sem ser visível ali, né? Sem ser visível, é isso. Então, o diagnóstico diferencial por imagem, que nós chamamos de um exame armado, hoje, ele te dá uma resposta completa, Vivian, do que realmente você tem. Com certeza absoluta. Aproveite. E, olha, uma pergunta boa aqui da Carmen. Tudo bem, Carmen? Beijinho para você, muito obrigada. Ela já teve trombose, a Carmen, há 12 anos. Ela está perguntando se ela, ela já operou de varizes, e ela está perguntando se a trombose, ela volta, se ela pode voltar como as varizes também podem voltar. Uma excelente pergunta didática. A trombose, ela é uma complicação das varizes, doutor? Ela pode ser uma complicação das varizes. Aí, nesse caso, como eu falei no programa, ela tem uma trombose, ela tem umas varizes possivelmente secundárias a uma trombose. O que é a trombose? Primeiro, acho que seria importante dizer. A trombose é uma coagulação dentro do vaso. É uma trombose. Aí o pessoal fala, mas, doutor, eu tive embolia. Então, pela qualificação, a embolia, quer dizer, uma oclusão de um vaso distante da sua origem. Então, a trombose é localizada. E quem tem trombose, essa coagulação, é claro, tem que fazer o tratamento para a trombose, que não vem o caso de hoje. Mas, existe, quem tem trombose, 40% de uma doença chamada síndrome pós-trombótica. Essa síndrome pós-trombótica, que aparece no nosso consultório, com feridas, pernas inchadas, varizes secundárias. Então, às vezes, a paciente teve uma trombose no passado e passou desapercebido. E hoje, ela paga o preço da síndrome pós-trombótica, que é ulcerações, aquelas feridas na perna, aquelas pernas escuras, que levando a uma insuficiência venosa crônica, uma hipertensão venosa. Então, ela vai para uma consulta de varizes, às vezes, ela sai com dois, três diagnósticos que ela tinha anteriormente e nem sabia. Que pode ser o caso dessa nossa querida ouvinte. Então, presta atenção, Carmen. Fica sempre de olho aí, né? Para que isso não volte, né? Fica de olho nas suas perninhas. Bom dia, Mira. Tenho vazinhos e sinto muitas dores. Será que esse é o momento de procurar um vascular? Aline de Pereira Barreto. É a hora, né? Sentiu dores. A hora. Passou na hora, Aline. Passou na hora, Aline. Passou na hora, Aline. Corre lá, corre lá. Mira, sou Solange de Aracatuba e sou uma pessoa que tenho muitas varizes e, às vezes, elas doem muito. Já fui ao médico e estou na lista de cirurgia. Mas queria saber se existe algum tipo de remédio que amenize a queimação. Existe, existe, existe. Existe, existe a compressão elástica. Existe, existe a compressão elástica. Existe esses remédios à base de flavonoides. Só que é importante dizer que esses remédios, eles não retiram as veias. Eles amenizam o resultado. A compressão elástica mantém a veia murchinha. Com isso, ela não dói. Mas a veia avariz continua lá. Então, é um tratamento, assim, profilático, mas não é um tratamento de escolha. Tem que realmente ser tratado, hoje em dia, as varizes. Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho da dormência, doutor? Porque tem duas perguntas aqui, olha, que levam a isso. Uma delas é da Sandra Medeiros, de Aracatuba. Ela está falando que ela sente dormência no dedinho do pé. Será que é varizes? E a outra pergunta, de Olímpia, da Edileuza, ela está perguntando assim, que as pernas dela começaram a adormecer há cinco meses, mas ela não tem coragem de ir no médico. Ah, Edileuza, por favor, tem que ter coragem sim, tem que se cuidar. É só o médico que vai saber o que é essa dormência. Porque aí eu já estou pensando, dormência no dedinho do pé, dormência na perna, pode não ser varizes também, né, doutor? Então, com certeza, nesse caso, teria que ter feito uma avaliação melhor, mas não é, como você já falou no início, não são sintomas, assim, peculiares de varizes. Dormência no pé, tem que ver coluna, tem que ver os nervos, assim. Então, não é, geralmente, o nosso dia a dia, relação aos sintomas de varizes. E, Edileuza, como o doutor falou agora, tudo está muito moderno, tudo mudou muito. Então, a hora que você procurar um médico, isso significa que ele vai te dar exatamente o que você tem. Ele vai falar isso pra você. Então, é melhor você ver, vai te dar o tratamento. Então, é melhor você ver isso agora do que você deixar mais pra frente, né? Porque quanto antes, como o doutor falou o tempo todo, quanto antes a gente mexer, melhor. Às vezes, essa dormência na perna, com um remedinho, você tira ela. Então, tem que ir atrás. A Vitória, Vitória, um beijo, obrigada. Ela está perguntando se tem alguma relação o tratamento de espuma com pessoas hipertensas, se podem fazer. Sim, exatamente. O intuito da espuma, a princípio, quando nós começamos a fazer espuma já há 12 anos, então, o intuito da espuma seria, a gente chama de CAP5 e CAP6. Seria só com pacientes com feridas e com varizes exuberantes. Hoje, nós já mudamos esse conceito. Mas, o intuito, dentre as indicações da espuma, são aquelas pessoas que não podem ser submetidas a cirurgias. E queriam tratar suas varizes. Como eu te falei, a gente no início, você falava, eu tenho só cirurgia. Hoje, não. Você tem um arsenal grande e está super bem indicada. Sem nenhuma correlação com doenças cardíacas. Muito bem. Sim, olha que beleza. Aqui, boa tarde. A minha mãe, Sônia, operou de varizes. Última perguntinha. E com o tempo, a perna dela ficou manchada de preto. E não saiu. Será que existe algum produto, doutor, que posso passar na pele para clarear? Beijos. Aquelas manchas. Isso existe, doutor? Complicado, né? É complicado? É, existem. Aí, precisa ver. Veja bem, o que você tem que ver direitinho é que, como foi feita a cirurgia. Se teve um extravasamento, geralmente as manchas são sangue que extravasa de dentro da veia no momento da cirurgia. Isso realmente, são difíceis de retirar essas manchas. Mas existe, agora, cremes abaixo de ácido retinóico que a gente encaminha, geralmente, para o dermatologista. Mas, tem que ser realmente revista para ver se não tem algum, são varizes resizuais, se teve uma perfuração, alguma coisa. Muito bem, tem que analisar, né? Tem que analisar. Não tem que tomar nenhuma atitude sem antes passar no médico. De preferência, o médico capacitado para isso aí. E especialista, né, doutor? E especialista na área de angiologia e cirurgia vascular. Você vai estar segura, você vai estar liberada por uma sociedade altamente confiável. Perfeito. Eu vou dar um recadinho ali e já volto, tá? Porque agora eu quero falar com você, olha, dos planos Vivo Família. Olha que legal, gente. Você tem muito mais internet e ainda você vai poder compartilhar com toda a sua família com o plano Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet, 4G com a velocidade da Vivo, que é assim, ó. Ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso aí, ó. Você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada mais por isso e ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 249,99 por mês. Para dividir com a família toda fica barato, né? Está esperando o que para ser Vivo? Passe na loja de atendimento Vivo Speed Car na Rua Voluntários de São Paulo 3235, ao lado do Fórum em São José do Rio Preto e conheça essas e outras ofertas, tá? Então vai lá na Voluntários de São Paulo 3235, fica bem ao lado do Fórum aqui em São José do Rio Preto. Aproveite e dê, ó, um up aí na sua internet. Aproveita. Promoção boa. Doutor, nosso tempo está acabando. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo o que são varizes, o que são vazinhos. Mas o que ficou mais claro de tudo é que o seguinte, apareceu, viu, incomodou, tem que correr para o médico logo porque quanto antes cuidar, melhor. Vai sofrer menos todo mundo. Exatamente. A medicina profilática, preventiva e a medicina curativa. É isso que nós temos que colocar. A doença da circulação, ela tem totalmente a circulação venosa, né? Porque nós temos a circulação arterial também. Nós estamos especificamente aqui falando de doença venosa. Sim. Ela existe um arsenal preparado exclusivamente para servir ao cliente, sem dores, sem internação hospitalar, às vezes sem cortes. Então, a cirurgia combinada, a cirurgia isolada, o procedimento endovascular, hoje não se justifica mais feridas, amputações e sofrimentos com dores nas pernas. Graças a Deus. E eu fiquei muito feliz, viu, de você vir aqui e esclarecer tudo isso, passar toda essa modernidade, esse avanço da medicina também nessa área. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E você de casa, vamos lá, vamos se cuidar, vai lá para o espelho agora, dá uma olhadinha nas suas pernas, analise direitinho e procure um cirurgião vascular, ok? Um beijo grande para você, fica com Deus, uma ótima tarde e amanhã tem mais. Te espero a partir do meio de 15. Tchau. E a gente é só passageiro, preste zapato.